Começar dançando, hein? Cadê as palminhas batendo pra cima? Alô, moçada! Segura a chesta, hein? É assim, ó! Bola na direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração Bola na direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração A mão bate na cabeça por incrível que parece até pós dez Pelo peito pega o coração de jeito que espalha em nossas veias No gramado do desejo corre o louco por um beijo E na área da paixão ele cruza pro coração de vontade o corpo encendeia Corre mais do que o vento no passo do pensamento Toda mão tem um momento de jogar com a emoção Bola na área no peito, bola no chão, bola cansada vai com tudo, bate, pote, cora Explode a rede, arrebenta e faz o gol da paixão Bola na área no peito, bola no chão, bola cansada vai com tudo, bate, pote, cora Explode a rede, arrebenta e faz o gol da paixão Bola na área no peito, bola na área no peito, bate, pote, 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 Amor bate na cabeça o cura e incrível Que parece até pois neste pelo peito Pega o coração de jeito que espalha em nossas veias No gravado do desejo corre logo por um beijo E na área da paixão ele cruza pro coração Devolta de convicendeia Corre mais do que o medo no passo do pensamento Toda mão tem um momento de jogar com a emoção Bola na área no peito, bola no chão Bola atrasada vai com tudo, bate forte o coração Explode a rede e arrebenta e faz o gol da paixão Bola na área no peito, bola no chão Bola atrasada vai com tudo, bate forte o coração Explode a rede e arrebenta e faz o gol da paixão Bola na direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração Bola da direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol O coração Bola da direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol O coração Bola da direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol O coração Boa noite, Giovanni. Boa noite, Jean, tudo bem? Boa noite, tá cansado? Mas estamos quentes, hein? A gente vai lá.